Música Olá meus amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça em mais um dia abençoado em que consagramos alguns minutos do nosso tempo para ouvirmos esta singela mensagem. Agradeço a você, a TV A Caminho da Luz, a oportunidade que estão me dando de juntos estarmos neste canal. Interaja com o canal, seu gostei, seu comentário, sua inscrição, seu compartilhamento, se torne membro do canal, são pequenas ações que muito colaboram com o nosso trabalho aqui no Youtube da TV A Caminho da Luz. A frase de hoje é de Tiago, está no Evangelho de Tiago, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. está em Tiago, capítulo 1, versículo 14. As tentações. Quem de nós não é envolvido por elas? Quem de nós não passa invariavelmente pelas lutas, pelas fragilidades? Onde que os Espíritos obsessores, os Espíritos diabólicos, os Espíritos malfeitores vão nos atentar? Vão nos tentar naqueles mesmos caminhos que damos abertura a eles. Então quem tem as lutas com o alcoolismo, quem tem as lutas com a fofoca, com a maledicência, com a falta de caridade no julgar uma pessoa, no falar de uma pessoa, naturalmente que os Espíritos vão nos, os Espíritos inferiores vão nos incentivar a continuarmos caindo perante as fragilidades que nós mesmos alimentamos. Encontramos no Evangelho de Jesus o antídoto. Nós podemos dividir todas aquelas centenas, milhares de páginas que formam o Novo Testamento numa única palavra, amor. Jesus foi amor e toda a sua mensagem caminha para o amor. A doutrina de Jesus não é uma doutrina ortodoxa, fanática, que impõe. Não, Jesus esclarece. Jesus nos passa as informações necessárias para que possamos, pelo esforço, pela dedicação, encontrarmos as respostas e a origem de nossas tentações, a origem de nossas mazelas, a origem de nossos conflitos. Não é terceirizando o problema, ah, eu caí neste vício, ah, eu caí naquele problema, ah, eu me deparei com aquilo porque os outros, isto, os outros, aquilo. Não, eu tenho que olhar eu. Eu sou uma pessoa autossuficiente no sentido de fazer as minhas escolhas. Coletivamente eu não faço nada sozinho. Precisamos uns dos outros, mas as minhas escolhas dependem de mim. Todos os dias, quando eu acordo, eu escolho como será o meu dia. Muitos acompanham no café da manhã. Estão tomando o café da manhã ouvindo o pão nosso. Pois bem, o que você quer para o dia de hoje? Como você quer que o seu dia seja? Mais um dia de só notícia de política, só notícia de mortes, só notícia de crimes, só notícias do que está dando errado na família. Será que não é momento de ouvirmos outras coisas? Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Pensemos nela, mas pensemos agora.